Passando um olhar pelas bancadas centrais, estão de facto despidas de público. O árbitro da partida aguarda apenas pela hora certa para autorizar o pontapé de saída. Aí está, apito inicial de Vítor Ferreira. De facto, as bancadas não registam uma grande assistência, tem sido uma tendência nos últimos anos. Quando joga aqui com o Nib sobre o lado direito, ele é um esquerdinho, portanto ele vai muito para dentro, joga muito por dentro, mais perto do ponto de lança do Diogo Almeida e abre aqui o corredor para o lateral direito, para o Osman Diao, que é ele que quando a equipa tem bola normalmente projeta, mas depois também deixa espaço atrás, como é o caso agora. Exatamente, aproveitado por Robinho, bem visto por Robinho, foi de pé esquerdo, não é o preferencial do jogador da Penafiel, é entregar para André Silva. Gabriel Barbosa consegue ainda o domínio, está ali acessado por Gui Ferreira, obrigado a repensar o lance. Excelente para João Silva, André Silva agora pode tirar novo cruzamento para a grande área, não, prefere um remate, testa, atenção de Elias Olafsson. Já chegaram atrasados, mas chegaram, já apoio para o Mafra, Ricardo, nas bancadas do 25 de Abril. Sim, acabaram por chegar alguns dos adeptos que se vão manifestando nas bancadas do 25 de Abril, também alguns elementos da claque que habitualmente apoia a equipa do Penafiel e nota de destaque, passando também o primeiro olhar pelo banco de suplentes, que tem estado muito ativo. Está lá André Silva para bater com o pé esquerdo, está diretamente para a grande área, bom o cabeceamento, excelente, enorme a defesa de Olafsson. E o Ala, aqui é o Lucas Gabriel, também muitas vezes por dentro a fazer movimentos de dentro para fora, como agora estão ali os dois até a trocar a bola. Em muitos momentos e praticamente durante todo o tempo nesta primeira parte, a equipa do Mafra acaba por criar ali uma superioridade numérica no meio-campo, não é, com a inclusão. Ali, olha, agora a recuperação de bola e fica de novo André Silva a protestar muito e o árbitro, creio que é com a ajuda do assistente, Ricardo, que acaba por assinalar a falta e a tensão. Vamos ver qual é a decisão também de Vítor Ferreira a nível disciplinar. Porque ele não se apresenta. Está lá, cartão vermelho para o central do Mafra. André Silva que está agora ali também próximo de Rubinho e Dé do Pinheiro. Este é um livro também muito perigoso para a baliza de Olafsson. Lanços estudados. Remate forte, Olafsson. Que grande defesa de Olafsson ao remate de Dé do Pinheiro, me parece. Além Ruben Pereira para João Miguel. Vai ser um último ataque do Penafiel. Essa equipa está a mastigar muito o gol lá atrás. Está bem organizado o Mafra. Agora sim, à procura da profundidade, vai Miguel Maga. Ganha na corrida. Gui Ferreira tira o cruzamento. É o golo. Gabriel Barbosa. Foi no último suspiro da primeira parte. Estava a equipa do Penafiel a ruminar a bola numa zona defensiva. Ruben Pereira, excelente no passe. Bom movimento de Miguel Maga. Assistência para o golo de Gabriel Barbosa. O Vélder atirar um pato de lance e meter um médio. E o Silas atirar um lateral e colocar um extremo a fazer o cobrador. Portanto, é o continuar daquela ousadia que eu falei por parte do Silas. Daqueles de ficar tudo no jogo. Pode ter uns dissabores. Pode ter sucesso. Vamos ver o que jogo vai editar. Olha o Robinho. Atirar ao posto e depois Adilio não consegue a recarga num lance que nasce num erro de Osman Diao. Mais cinco unidades no interior da grande área. Cinco unidades do Penafiel. João Miguel ali conseguir amortecer a bola. Era para a tentativa de finalização do companheiro. Vai na altura do Barcelos. Pode agora chegar o Penafiel com perigo por Leandro. Faltou-lhe ali confiança no pé direito para tirar a baliza de Olafsson. Aguenta a pressão. Vai no apoio é do Pinheiro. Olha Robinho. Pode fazer o passo atrasado. Robinho atira. Reco à figura de Olafsson. Sobem os jogadores do Mafra. Estão lá seis. Perto da grande área do Penafiel. Pedro Silva lança longo. Firmino tira o corte. Vai Bach Janssen. Diao. Emoção até ao fim. Diao lança para o interior da grande área. Moreno não consegue. Mas Mezak. Tira o remate. Vai bravo. Tira. Consegue o corte. Leandro Teixeira. O Mafra está com tudo à procura do golo do empate. Moreno faz ali o pentear de bola para Mezak. Tira o bem. Miguel Maga. Respiram os adeptos do Penafiel. E agora uma falta. Escusada de Diao na perspectiva do Mafra. Porque Bach Janssen tinha o laço controlado. Vai ver cartão amarelo. Mas que sufoco na grande área penafidelense. O Diao já não tem pernas. Ele correu muito também. Fez o bom jogo. O bom jogo o Diao. Mas agora nesta fase final já pagou o esforço. E é o último apito de Vítor Ferreira no jogo. O Penafiel regressa aos triunfos. Depois da vitória na primeira jornada. Entra na oitava ronda do campeonato com uma vitória. O jogo que Hélder Cristóvão espera ser o da retoma da equipa do Penafiel.